Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Gravando esse videozão aqui, mano, a meia-noite pra trazer a novidade aí, meia-noite do dia 10 de fevereiro de 2021, tá? Olá, quinta-feira, dia de pegar a dog tag pra sua guilda e vamos aqui, bora que bora, que o vídeo hoje tá bacana, ó Chegou aí a recarga tropa das sombras, tropas sombrias, aliás, né, recarga tropas sombrias Já tinha sido vazada essa imagem aqui, já lá nos canais de vazamento aí, né, mas a gente sempre tenta trazer aqui, mano Os vídeos dentro do nosso próprio servidor até pra não entrar em atrito aí com a Garena, mano Por isso que eu não tô fazendo muito vazamento, beleza? No máximo a gente entra aí em outro servidor e traz aí pra vocês A recarga tropas sombrias vai de hoje, do dia 11 até o dia 14 de fevereiro E tá dando essa parede de gelo aqui, muito bonita Ela tem um efeitozinho brilhante e tal Por 500 diamantes, você recarregando, você ganha ela E ganha mais 3 caixas angelicais aqui, ó Caixas do anjo, né, caixas de anjo, né Você recarregando, você vai ganhar essas 3 caixinhas aqui, ó Caixa de anjo, tá? E mais esse gelo aqui Que, cara, é bonitinho, mano, legal Na mão, ó como é que ele fica Na mão não tem muita diferença, né Mas aqui, mano, é da hora o gelo, hein Falta ver o tamanho dele, que eu ainda não vi que tamanho que ele é E também tá chegando também, mano Aqui, já tá aqui, ó Que é a nova incubadora, cara E é isso que a gente vai ver aqui Eu tenho os tickets e já vou ver se ela tá fácil ou não tá de pegar, beleza? Então vamos fechar aqui e vamos que vamos Vamos lá Tropas sombrias a partir de hoje Dia 11 de fevereiro chegou na incubadora Tropas sombrias Como que é essa incubadora, mano? Você tá vendo aqui, ó Me parece que essa incubadora Ela é unissex, tá? Me parece Não tenho certeza ainda A gente vai ver depois se a gente ganhar alguma A gente vai fazer o teste Tá? Parece que ela é unissex Ou seja, porque quando você entra aqui Ela não tem as femininas Tá vendo? Só aparece a masculina, cara Não aparece a feminina Então não dá de saber Se são masculinas e femininas Por enquanto, tá? Mas assiste o vídeo todo aí Que você vai estar sabendo Aproveitando já, galerinha Já passa aí no meu Instagram Tchelo FF Me segue lá Que eu tô postando umas coisas Bem bacana lá também Uns banner Algumas coisas assim Que eu vejo aqui Que pra não fazer vídeo Eu posto lá E a galera já fica antenada, beleza? Eita, tosse Então, cara Eu tô aqui com alguns tiques De essa incubadora Vamos ver O projeto é esse aqui O projeto Tropas das Sombras Beleza? A primeira skin é essa aqui O Soldado Espectral Eu achei interessante, mano Que ela separa tanto o capuz Então você pode usar o capuz Com outra máscara aqui por dentro Vai ficar muito da hora Vamos fazer combinação Como também tem essa parte aqui Que é só uma máscara Toda preta Fosca Um preto fosco Um bocado, né? A bota As botas eu achei muito top As botas As calças Nem achei tanto assim não Mas a bota eu achei da hora E a parte de cima Também eu achei legal Que esconde colete Não sei se ela vai esconder mochila Porque ela tem esse paninho balançando Pode ser que sim Pode ser que não Essa aqui é a número 5 Também parece a número 5 ali Essa aqui é a número 2 Soldado Sombrio Número 2, tá vendo? Interessante também A parte de cima A de dentro A bota Como sempre A bota eu achei da hora A calça E o peitoral Todos eles, mano É tipo uma larva aqui dentro, né? Ó, 2 Aqui é a número 2 também Essa aqui acho que é 9 Parece ser um 9, mano Ali, ó Não parece um 9 aqui, mano? Essa aqui sim é um 2 Essa aqui tá bem visível 2 Essa aqui parece um 9 Mano, mas aí a gente se pergunta Cadê as outras, né? Já que aqui tem a 2 Ó, a 2 Tá faltando a 1, né? Não tá faltando a 3 Tá faltando a 4 Que não tá aqui Aí a gente vai pra 5 Aqui já vai pra 9 E aqui a 7 Não tá faltando algumas Olha só essa aqui, velho Essa aqui é a terceira Agora tem uma coisa interessante Vocês estão vendo aqui Eu tenho um íconezinho aqui atrás Tipo um touchzinho ali Eu não sei o que é aquilo Mas só você pode Só dar vontade aqui da foto Mas tem um touchzinho ali, ó Tocando ali Interessante, velho Interessante, muito da hora Vamos ver aqui A parte de cima Da hora A calça A calça Eu achei muito legal A bota A bota tem um efeito legal Mano, essa aqui, ó Essa daqui não tem um efeito Atrás na bota Só a última aqui que tem Beleza Como eu disse Ah, aqui, ó Soldado Vulcânico Ela tem isso aqui Efeitos especiais Eu ia equipar Experimente agora Como assim, mano? Efeitos especiais Eu ia equipar, mano Como assim Efeitos especiais Eu ia equipar, mano Não sei o que é isso não Tem isso aqui, ó Essas outras aqui Não tem esse efeito especial Tá vendo? Não tem Só aquela ali Como seria esse efeito especial? Será que esses fogos aqui Fazendo esse negócio aí Só pode ser isso Abra para receber o pacote Soldado Vulcânico Não mostra aqui nada Tem Não, porque aqui também tem efeito Mano, invocado isso aqui, velho Se você já ganhou essa skin aqui, mano Comenta aí qual que é esse efeito Se possível, grava um videozinho aí Coloca no seu canal Que eu vou estar colocando o link aqui nos comentários No primeiro comentário fixado Se você tiver essa skin já Grava ela para a gente ver esse efeito aqui Belezinha? Muito bem Vamos lá Vamos tentar então pegar ela, tá? Ó, eu tenho 16 tíquetes Eu não sei se vai dar Eu tenho duas pedras já Vamos já girar logo assim Aqui pra gente ver se vamos pegar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com os dedinhos Vamos lá Projeto não Opa, um projeto já Eita, nós Já ganhamos um projeto Vamos ver que mais cartão Esses cartões Muito bem Já temos um projeto Boas pedras e um projeto Eu vou gastar todos os tickets Que eu vou tentar ver se eu consigo pegar Aquela última, mano Eu acho muito difícil Porque esses eventos assim De início Eles não são muito fáceis de se ganhar Às vezes fica mais difícil Tanto aqui começou a cair comida de pet Caiu a primeira comida de pet O resto já Dois projetos Duas pedras dos projetos Beleza Show de bola, mano Duas pedras dos projetos Vamos ver o que que já dá de pegar Dá de pegar a primeira aqui Que é uma pedra Não, aqui precisa de três pedras, mano Aqui precisa de duas Dois projetos e cinco pedras Ixi, mano Preciso de outra pedra Então, hein Um mais cinco aqui Eu vou fazendo de cinco, galera Pra não ficar muito longo Tá, então eu vou pegar a cola de cima Vamos lá Eu preciso de uma pedra Vai Uma pedra Uma pedra Uma pedra Não veio nada, mano Não veio Não veio a pedra Vamos Tenho mais um só, velho Esse é o último, hein Esse é o da pedra Esse é o da pedra Olha a pedra Ixi, velho Não, a pedra tá lá Não veio não Mas beleza Conseguimos dois projetos Duas pedras Não vai dar de pegar nenhuma ainda Tá Porque pra pegar Eu precisaria no mínimo No mínimo Três pedras, né Então aqui não dá de trocar Deixa eu ver se tem algum lugar aqui Que eu possa trocar, mano Trocar alguma coisa Pra pegar outra pedra Não tem nada Que dá pra eu trocar, mano Não deu Mas tudo bem No evento de recarga Eu não tenho mais Não tenho mais recarga acumulativa Eu já coletei aqui Eu já tinha uma pedra aqui Já coletei Não dá mais Isso me irrita Isso me deixa nervoso E aí, mas se você pegou Faz o que eu falei, mano Grava um videozinho Comenta aqui embaixo Deixa aí o link Que eu vou estar Postando aqui No primeiro comentário fixado E aí você vai estar Ganhando seus inscritos Aí, né Beleza Vamos que vamos Chegou essa promoção variada Também, galera Onde vem Tem aqui, ó Promoção aqui Das mochilas Olha só, mano Só mochila top Esquiz de arma Com até 80% De desconto, cara Como essa minha conta Já tem muita coisa Então não dá de ver aí Todos eles, né Mas olha só, mano Essa caixa aqui, ó Do pet Tá com desconto 399 Tem aqui mais desconto Aqui, ó Desconto aqui De 67 67, 20 São skins que eu já tenho Então por isso que não aparece ali, mano Mas ali tá no desconto Beleza Mas é isso aí, galera Deixa eu coletar aqui Deixa eu ver se tem um Eu vou coletar Não tem ainda aqui Ah, aqui nas missões do passe, mano Eu acho que aqui vai ter Alguma coisa aqui Pra coletar sobre pedras Aqui Deixa eu ver onde é que é Mesmo aqui Tem uma pedra Aqui Aqui, ó 180 Eu tô perto De conseguir Eu tô com 123 Aí quando eu comprar Vai dar de pegar Então Tem que usar a estratégia, né, mano Porque ninguém é rico Pra ficar gastando diamante É a tua É verdade Esse cara é mais engraçado Mas é isso aí, galera Comenta aí Se você conseguiu pegar O que você achou, mano Dessa incubadora Você gostou? Achou que ela tá top? Achou que ela não tá? Comenta aí Eu vou tá dando amei aí A gente vai tá conversando aí E pede salve, mano Pede salve aí no vídeo Pra gente tá gravando aí No próximo vídeo Colocando aqui o seu print Com a sua mensagem Manda mensagem aqui nos comentários Faz suas perguntas Dúvidas aí Que eu vou tá postando No próximo vídeo aqui Na tela Pra vocês verem, beleza? Então é isso, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido De coração o vídeo E é claro Não esquece De dar aquele likezão aí Se você ainda não deixou o like Se inscreve também Aqui no nosso canal Ativa a notificação E passa também No meu Instagram TcheloFF Me segue lá Outra coisinha também, galera Aqui na tela Vai ficar aí Os dois últimos vídeos Que eu gravei Vídeos relevantes Aqui pra você E do outro lado Eu tenho o íconezinho aí Do meu canal aí Que agora tá com a minha foto Pra você clicar aí E se inscrever Se você ainda não for inscrito Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus